Fala, nação Tricolores! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês. Hoje com frio, viu? Hoje aqui é coisa de louco. A gente começa a semana num calor danado e agora tá num frio danado, chovendo e frio. Mas enfim, galera, hoje nós vamos falar de um assunto que nem tava preparado no vídeo, nem nada, né? Eu tava vendo uma outra situação, mas recebi aqui uma informação de um amigo meu que é torcedor do Flamengo, que tá nos grupos de WhatsApp aí, de imprensa, essas coisas do Flamengo, e ele me mandou uma notícia dizendo que existe a possibilidade de Diego Alves rescindir o contrato com o Flamengo e viajar, fazer a ponte aérea rumo a São Paulo ainda antes do fim do contrato. Então assim, antes da gente continuar conversando, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente. Vem com a gente nessa Fusarca Tricolor, porque parece que vai ter goleiro na situação. Não sei se era o goleiro que a gente esperava, mas... Vamos lá! Vamos bater um papo. Antes, só passar bem rapidinho. O São Paulo já tá lá no Chile, né? Pra enfrentar o Everton da Deep Web, né? Amanhã tem live pré-jogo, aquele mesmo esquema, né? A gente vai batendo papo e tal. Enfim, o que acontece? O time do São Paulo foi pra lá e foi com 11 desfalques, ou 11 baixas, ou 11 opções não idas pra lá, né? O André Anderson, né? Que é um deles, né? Eu vou tentar falar todos aqui, eu vou esquecer, porque eu não anoto, né? Então eu sou daqueles que confiam na memória, eu não anoto. Mas enfim, André Anderson, né? Não foi. Nicão, também não foi. Gabriel Sara, também não foi. André Anderson, não tá escrito. Machucado, o Nicão e o Sara, certo? Certo. Quem parece que também não viajou? André Stricolor, Arboleda, e isso quer dizer que o Arboleda vem pro time principal, vem pro time titular. A gente tava comentando até na última live, então o Arboleda deve ser aí titular de São Paulo, né? Nestor, já falou André Stricolor? Arboleda, André Stricolor, Nestor. Igor Gomes, não teremos Igor Gomes no Chile, tá? É, Kaleri, Rafinha, quem mais? Quem mais? Dois. Agora eu não me recordo, eu falei, eu sabia que eu ia esquecer. Mas enfim, esses principais não estarão no jogo contra o Everton, tá? O Jandrei também não viajaria. Ah tá, Thiago Volpe, lesionado também. O Thiago Volpe, então machucou o ombro, e quem deve ser o goleiro do São Paulo é o Thiago Couto, deve ganhar a chance. E com essas brincadeiras, né, chegou alguns jogadores novos, ou chegaram, puxaram do sub-20 do Alex, alguns jogadores. O Léo, que era volante, parceiro do Pablo Maia, vai viajar pela primeira vez. O baixinho e bom de bola, Luizinho, que é bom jogador. Além dos já conhecidos, Caio Abinha, Beraldo, esses meninos da base que também vão compor o banco e também, de repente, ganhar chance. O Luizinho e o Léo, não sei se vão ter oportunidades, né? Enfim. Eu não sei se eu tinha falado também, mas o Rafinha não viajou. Aí completa os 11, se eu não falei errado. Mas enfim, então são esses aí, os 11 que não vão pra... não foram conhecer o estádio do Everton no Chile. O Everton da Deep Web. Eu acho que o Everton também tem desfalque lá. O Everton, acho que o Richard, só não joga. Acho que não joga. Ó, falando sobre... a notícia principal do vídeo, né? O São Paulo tá de olho em goleiro, isso é um fato. Todo mundo sabe, ninguém esconde mais, né? Porque o São Paulo não tem goleiro e isso é um fato. O São Paulo não tem goleiro. O São Paulo não tem goleiro. O São Paulo tem... Você escolher entre Volpe e Jandré é a mesma... Escolher entre o ruim e o pior, né? Então o São Paulo precisa... E o terceiro goleiro é o Thiago Couto, né? Então o São Paulo precisa de um goleiro um pouco mais de experiência, um pouco mais tarimbado, um pouco mais... que aguenta e que garanta resultados, né? Vamos lá. O São Paulo observa também o Marcelo Groi, tá? A situação dele lá na... No Mundo Árabe, no Al-Ithi Had, também... Como tá no Mundo Árabe, é sempre um pouco mais difícil. Tem outros dois clubes no Brasil aqui também observando ele. O Botafogo e o próprio Grêmio, também de olho, né? No Marcelo Groi. Só que aí, Mundo Árabe, Denar, aquela coisa toda, ele teria que forçar uma saída lá. E você sabe como é que funciona, então é um pouco mais difícil. Agora, agora, em relação ao Diego Alves, é o seguinte... Todo mundo sabe, o Rogério gosta muito dele, né? O Diego Alves, né? É muito bom, é muito goleiro, aquela coisa toda. Foi goleiro do Rogério, aquela coisa toda. Beleza, ok. Ok, ok. Todo mundo já sabe. O problema é, Diego Alves virou a terceira opção lá no Flamengo. Perde a posição pro bom Hugo e chegou agora o Santos, também que é bom goleiro, goleiro de seleção brasileira. O Hugo é goleiro de seleção de base da seleção brasileira. E já foi também convocado pra seleção principal, se eu não me engano, pra compor banco, se eu não me engano, tá? Só um, enfim. E aí, o Diego Alves ficou, entre aspas, escanteado, o terceiro goleiro. Nós já trouxemos um terceiro goleiro, do Santos, né? O Jandrei, né? Então, assim, honestamente, não sei se seria uma boa o Diego Alves no São Paulo. Quero até saber a sua opinião. Mas, mas, você acha o Diego Alves hoje melhor que o Jandrei e que o Volpi? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Todo mundo na ponta dos cascos. Todo mundo voando. Quem é mais goleiro? Jandrei, Volpi ou Diego Alves? Por que a gente já começa a colocar o Diego Alves nessa brincadeira? Porque, como eu disse no começo do vídeo, o Diego Alves pode rescindir com o Flamengo, né? E já tem vários portais ligados ao Flamengo, muita gente próxima, muitos canais independentes do Flamengo, dando como favas contadas o Diego no Flamengo. Tem muita gente que já está dizendo lá internamente que vai ser difícil ver ele com a outra camisa. Ou seja, além de dar como favas contadas a saída do Diego, já estão dando como favas contadas ele ir para outro clube. E até onde a gente sabe, o único clube do futebol brasileiro que está de olho no Diego Alves é o São Paulo. Então, entendeu? O Thiago Asmar, o pilhado, tinha dado essa informação que o Rogério conversa com o Diego Alves direto para não falar quase todo dia. E aí, Diego Alves, já pensou na proposta lá que eu te mandei, né? E aí, Diego Alves, suave? Diego Alves, e aí, suavão? E aí, vem para o tricolorzão? Vamos jogar junto de novo? Aquela coisa toda? É o que deve fazer o Rogério sempre. Então, assim, se essa questão se acertar, o Diego Alves será o goleiro do São Paulo e será o titular, pela questão de gosto. Ah, mas lembra quando o Rogério disse que ele escolheu o Jandrei? Ele escolheu o Jandrei pelas opções que ele tinha, né? Entendeu? Que estava fim de contrato, não estava ganhando tanto, aquela coisa toda. Então, é o seguinte, eu, eu, eu acho que todo mundo informa, eu sempre achei o Diego Alves um motorista de Kombi, um bracinho curto, toda a vida, né? Mas, a gente negar também os fatos que ele é bom goleiro, isso também, a gente não pode chegar aqui e ficar com essa groselha, né? É bom goleiro, né? Acha ele meio um bracinho de Kombi, um bracinho curtinho, enfim, mas, não sei. Agora, muitos falaram também do Neto, o goleiro que hoje está no Barcelona, mas lá também a dificuldade é denaro, né? O cara ganha muito, né? Então, assim, vamos esperar para ver o que acontece. Acho que pode ser que se concretize aí essa, essa notícia, essa informação, e se realmente o Diego Alves está disposto, parece que está a recinhe de contrato, aquela coisa toda, porque ele quer voltar a jogar. Tem 37 anos, né? Está com a unidade aí subindo, né? A famosa geração 8-5 lá do Flamengo, não é? Faz sim, velho. Ah, deve ser. Enfim, mas, acho que, que o, o, 36 anos, tá, gente? Faz 37 esse ano. Acabei de confirmar. Então, assim, é, acho que nós teremos aí um, uma surpresa aí nos últimos, nos últimos ou nos próximos dias. Vamos ver o que nos aguarda, vamos ver o que nos espera. Inclusive, alguns portais, como o Radar do Esporte, Gavia News, Bola Vip, eu sei que Bola Vip, a galera não gosta muito, né? Fanático, já estão dando, é, a saída dele como, praticamente, certa. Então, vamos ver o que acontece, né? Vamos aguardar aí, e qualquer novidade, a gente vem com mais uma edição extraordinária, sobre o nosso tricolor, beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, até mais. e aí, Obrigado.